O que é energia? Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e imagine uma bola de futebol. Uma bola de futebol comum, perfeitamente imóvel, em um campo vazio. Agora visualize um jogador. Ele caminha até o meio do campo, levanta a bola e começa a fazer embaixadinhas. Mas o que você está vendo, além do óbvio, é, na verdade, um aumento na energia potencial da bola quando ela sobe, seguido do aumento da energia cinética quando ela desce. Mas calma, estes são apenas dois de muitos tipos de energia que encontramos diariamente. Há também energia elétrica, energia térmica e assim por diante. Isso leva a uma questão fundamental. Cientificamente, o que é energia? E aqui está a definição que você provavelmente ouvirá em uma sala de aula ou o encontrará em um livro didático. Mas segura aí, antes de seguir no vídeo, nós sabemos e com certeza você também sabe que o conhecimento faz toda a diferença na hora da entrevista e também é um diferencial em qualquer profissão. Então, a gente separou alguns cursos para que você possa adquirir novas habilidades e dar aquela valorizada do currículo. Se você é uma pessoa preocupada com o seu futuro e quer se destacar no mercado de trabalho, acessa o link que eu vou deixar no comentário fixado no vídeo e confere esses cursos que a gente recomenda. Então fica ligado e confere os cursos e faça parte da sua própria evolução profissional. Agora bora voltar para o vídeo. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Essa frase pode parecer algo meio vago e talvez não ajude muito a entender sobre a energia. Mas calma que eu estou aqui para te ajudar a entender o que é energia. Mas para isso, temos que saber também a definição de trabalho. Quando os livros dizem que a energia é a capacidade de fazer trabalho, eles não estão falando apenas de empregos das 8 às 5 horas. Em poucas palavras, o significado científico da palavra trabalho é o processo de mover um objeto aplicando uma força a ele. Sempre que uma força é aplicada a um objeto, fazendo com que um objeto se mova, o trabalho é feito pela força. Agora isso é interessante, porque o trabalho pode ser classificado como negativo ou positivo. Se eu empurrar uma pedra para baixo, a pedra terá se movido na mesma direção do meu empurrão para baixo. Isso é trabalho positivo. Mas suponha que a mesma pedra já estivesse rolando e para tentar parar, eu pulei na frente dela e a empurrei no sentido contrário com a minha força. Um professor de física chamaria meu empurrão heróico de trabalho negativo. Porque empurrando aquela pedra em um sentido contrário, eu estaria contrariando a direção de movimento. Quanto à energia, vamos começar por duas categorias básicas. Energia cinética e energia potencial. Às vezes, a energia cinética é descrita como a energia do movimento. Para possuir esse tipo de energia, um objeto deve estar em movimento. Você se lembra daquele asteroide gigante que vem em direção à Terra no filme Armageddon? Bem, eu acho que eu entreguei um pouco aqui a minha idade, mas tudo bem. Na vida real, esse asteroide teria uma energia cinética absurda. E a forma de calcular essa energia é a mesma para carros em alta velocidade, maçãs caindo e outros objetos em movimento. Pegue um lápis, porque estamos prestes a jogar uma equação em você. Na fórmula, A energia cinética de um objeto é igual à metade da sua massa vezes a sua velocidade ao quadrado. Quando falamos de energia cinética, a unidade de medidas que usamos é o joule. E no caso, a energia cinética será expressa em joules. Hora de quebrar isso com um exemplo. Qual a energia cinética de um cavalo de 400 quilos galopando a uma velocidade de 7 metros por segundo? Expresso numericamente, teríamos nossa equação dessa forma. Faça os cálculos e você descobrirá que a energia cinética possuída por nosso nobre cavalo é igual a 9.800 joules. Agora, se dizemos que a energia cinética é a energia do movimento, então a energia potencial é a energia da posição. Vamos voltar ao nosso exemplo da embaixadinha. O jogador chuta a bola para cima e ela atinge o seu ponto máximo de altura. Então, o que acontece? Claro, ela vai cair e descer em direção ao pé do atleta novamente. Ou se ele errar, ela vai acabar caindo no chão. Tudo por causa de uma coisinha chamada gravidade. E como sabemos agora, o objeto em movimento terá energia cinética em sua descida. Só que no momento em que a bola subiu e atingiu o seu ponto máximo de altura, milésimos de segundo antes da queda, a bola chegou ao seu ponto máximo de energia potencial. A energia potencial é a energia armazenada. É a energia que um objeto possui graças à sua posição em relação a outros objetos, como o piso sólido. E por que chamamos esse fenômeno de energia potencial? Isso porque ela introduz um certo potencial de um objeto para uma força realizar trabalho, como a gravidade, por exemplo. Observe que existem diferentes tipos de energia potencial. A que discutimos em nosso exemplo é chamada de energia potencial gravitacional ou apenas energia gravitacional. Esse é um tipo de energia potencial armazenada na altura de um objeto. Quanto mais alto e mais pesado o objeto, mais energia gravitacional é armazenada. E sua fórmula é bem simples. A energia potencial gravitacional é igual à massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do corpo em relação ao seu ponto de repouso. Ao levantar a bola do chão, o jogador deu à bola o potencial de ganhar energia através da gravidade. Como vimos na fórmula, se ele fizer embaixadinhas no topo de um prédio ou utilizar uma bola de boliche ao invés de uma bola de futebol leve, isso aumentaria ainda mais a energia potencial gravitacional em jogo. E sim, eu sei que não dá para fazer embaixadinhas com bola de boliche, mas é apenas para exemplificar que quanto maior a massa de um objeto ou a sua altura em relação ao ponto de repouso, maior será a sua energia potencial. Ou seja, para o nosso exemplo, uma bola de futebol que pesa aproximadamente 500 gramas levantada a uma altura de 1,5 metro teria uma energia potencial de 7,5 joules. Agora faça aí você as contas. Caso utilizássemos uma bola de boliche que pesa aí seus 7 quilos e levantássemos ela a uma altura de 10 metros, qual seria a sua energia potencial? E lembre-se, essa energia não irá simplesmente embora quando o jogador chutar ou derrubar a bola. Dentro dos limites de um sistema fechado como o nosso universo, a energia não pode ser criada nem destruída, ela simplesmente se transforma. À medida que ela mergulha em direção ao solo, a energia potencial gravitacional da bola vai diminuir porque ela está se aproximando do chão e ao tocar o chão, a bola então não terá nenhuma energia potencial gravitacional. No entanto, à medida que a bola desce e perde energia potencial gravitacional ao longo do caminho, haverá um aumento simultâneo de sua energia cinética. E a nossa história não termina quando a bola atinge o solo. Parte de sua energia será convertida em energia térmica e assim gerará algum calor. Tem também o barulho que a bola fez ao bater no chão. Este também é um tipo de energia que a maioria das pessoas chama de energia sonora. Outros tipos de energia incluem a energia elétrica, energia mecânica e até a energia radiante. E para resumir, a energia térmica é o movimento interno e vibração dos átomos e moléculas dentro de um objeto ou substância. Quando essa energia térmica flui entre objetos ou substâncias, chamamos essa transferência de calor. A energia sonora é a energia que é causada pela vibração e viaja através de substâncias em ondas longitudinais pelo meio, que no caso pode ser o ar e pode ser captado pelos nossos ouvidos. A energia elétrica é um tipo de energia cinética e ela pode ser considerada como movimento de cargas elétricas que pode resultar quando a força é aplicada aos átomos. A energia radiante é o tipo de energia que você obtém da radiação eletromagnética. Um exemplo mais simples do que falar de radiação de uma usina é que a luz que nós vemos se enquadra exatamente nessa categoria. Temos também outros tipos de energia, como energia química, que podemos correlacionar com energia potencial e ela é a energia armazenada em ligações químicas que mantém os átomos juntos. Como já falamos, também temos a energia gravitacional, que como eu disse, pode ser chamada de energia potencial gravitacional e ela seria a energia potencial que um objeto possui quando colocado dentro de um espaço que experimenta a gravidade. Por exemplo, como vimos na fórmula, a mesma bola que levantamos aqui na Terra teria uma energia gravitacional diferente se estivéssemos na Lua. Isso porque a aceleração da gravidade é diferente. Agora me conta aqui, você sabia de todos esses tipos de energia? Fez os cálculos que eu te passei no vídeo? Então deixe aqui nos comentários os resultados que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar. Então clique em um deles para seguir o nosso canal. Esse é aquele momento de você nos ajudar clicando no like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.